Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu Querido Padre Zezinho, a palavra hoje é gratidão Ação de graças a Deus nosso Senhor por tudo o que o Senhor fez e faz pela evangelização Deus seja louvado, tantos corações tocados e entre eles é claro o meu e da minha família Que Deus te abençoe e muito obrigada por fazer parte dessa história